Fala galera, bem-vinda ao nosso canal. Boa noite, boa noite não, não sei como eu já estou. Bom dia a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Estou triste, chateado, é difícil fazer vídeo, mas a gente tem que vir aqui, não tem jeito, a gente tem que deixar vocês informados. O VAR geralmente sai na terça-feira com o nosso querido e grandíssimo CNM, mas a gente tem que falar, cara, porque ninguém, pareceu que o VAR nem consultou a imagem para ver se realmente bateu na mão. O capricho, o zelo que eles tiveram para anular o gol do Coeste, de procurar a imagem correta, foi algo inacreditável. Enfim, quero saber de vocês o que vocês acham, deixem aí nos comentários, se vocês têm uma expectativa que o VAR acertou para pelo menos tirar um pouco desse sentimento estranho dentro da gente. Para mim o grande erro da jogada foi do Luiz Henrique, porque, cara, 28 anos sem título e você tenta dar um libre daquele dali, é de respeitoso com o torcedor que foi, é de respeitoso, porque não é um libre objetivo, foi uma firula, e não é a primeira vez que ele faz isso. Não gosta de ficar batendo no cara, é a primeira vez que ele tentou, não. Ele sempre tenta essa jogadinha de efeito quando ele entra, quando ele está na equipe titular, e aí precisa ser cobrado. É, Luiz Flávio, vem lá, conversa, e não dá, é título, é título, é isso.